Livre para todos os públicos Olá minha gente, boa tarde. Estamos aqui outra vez, vocês já sabem, para nós continuarmos o nosso projeto de vidas, Escola em Minha Casa, e você já sabe que a gente está aqui todo dia, trabalhando juntos para levar não só a aprendizagem, mas também a alegria, né? Porque a gente continua o nosso trabalho, continua a nossa aprendizagem, continua crescendo. E hoje nós vamos novamente retomar o nosso conteúdo, encerramos o segundo momento, e agora a gente vai começar com o conteúdo do terceiro bimestre, porque a gente teve aí um pouquinho de atraso. Então hoje a gente vai dar continuidade, trabalhando o nosso conteúdo de língua portuguesa, você já sabe, meu nome é aqui, Anne Cristina, e a gente está trabalhando aqui os conteúdos de língua portuguesa. E hoje o conteúdo é um pouquinho complexo, devido à questão de alguns conceitos, de algumas caracterizações, é a questão da função sintática, como é que funciona todos os elementos dentro de uma oração. O que é o sujeito, o que é o verbo, porque a gente já viu algumas coisas. Então a gente vai ver hoje um outro tipo de predicação verbal, na verdade são os tipos de predicado. A gente já viu sujeito e os tipos de sujeito, e hoje nós vamos ver os tipos de predicado. E nós vamos ter o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. E vamos ver a característica de cada um, como que funciona dentro de uma oração, tá? Não precisa ter pânico desse conteúdo de maneira nenhuma. A gente só precisa ter um pouquinho de atenção, entender como funciona esse processo de predicação, e também dar uma estudada, né, gente? revisar aí de vez em quando esse conteúdo para a gente memorizar e saber também aplicar, interpretar, identificar e entender quando a gente estiver falando aí desses tipos de predicado. Então vamos começar aqui, meu povo. Olha, vamos observar esse anúncio publicitário. Aqui diz o seguinte, Café da Lu, você já experimentou um café gelado? Então a gente vai parar aqui nessa oração, tá? Nós vamos ver aqui por partes. Vamos analisar aqui a oração. Você já experimentou um café gelado? Uma pergunta. Esta oração, ela tem um verbo, porque toda oração precisa ter um verbo para ser oração. Então ela me apresenta um verbo. Então a gente já considera esta frase, este enunciado, como uma oração. E sendo ela a oração e tendo um verbo, este verbo, ele tem uma função, ele tem uma ocupação dentro desta oração. Mas vamos fazer aqui algumas análises também, gente, algumas análises e também voltar para rever o que é o sujeito e o que é o predicado, porque nós vamos trabalhar só sobre o predicado. Então a gente vai ver aqui por partes. Olha só, você já experimentou um café gelado, né? E aí tem esta pergunta. Quem pratica a oração? Vocês estão me dizendo aqui que é alguém que pratica esta oração. E quem é que está praticando esta oração? Quando a gente diz praticar, É o elemento, é o termo que exerce certa função dentro desta oração, que ele pratica algo, tá? Então quem é? Ah, tá, você está me dizendo que é o ser você. Então está aqui, a gente já identificou. Então você vai ver que quem está praticando a ação é o sujeito, beleza? Agora, o que se fala de quem pratica a ação? Então, o que é que a gente está falando a respeito desse sujeito? Que ele fez o quê? Já experimentou um café gelado? Então perceba que aqui eu tenho o verbo. Então o predicado vai ser todo enunciado depois do sujeito e geralmente iniciando com o verbo. Então aqui a gente vai ter o predicado, certo? Lembraram? Então o sujeito é o elemento que pratica a ação, é o termo essencial, porque ele é fundamental também dentro de uma oração. E também, gente, normalmente aparece antes do predicado. Geralmente você vai ver antes do predicado. E aí o predicado, muito mais simples, é tudo que se declara ou se fala sobre o sujeito. Ótimo! Professora, lembrei. Então o sujeito é quem pratica a ação e o predicado é a partir do verbo todo enunciado que estiver aí junto com o verbo. Beleza! Então a partir dessa revisão e também da lembrança do seu conhecimento sobre sujeito e predicado, agora a gente vai ver os tipos de predicado. Então de acordo com o seu núcleo significativo, e a gente vai já já entender o que é o núcleo significativo, os predicados são classificados em três. Primeiro, predicado verbal. O predicado verbal, o núcleo do predicado vai ser um verbo de ação. Lembra, gente, eu já coloquei aqui para vocês sobre verbos de ação que são os verbos significativos, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. esses verbos são de ação, eles são significativos, eles precisam de complementos ou não. E a gente vai ver aqui que o núcleo do predicado verbal vai ser um verbo de ação. Então aqui, ele vai indicar essa ação sendo constituído por um núcleo, que será sempre um verbo que indica uma ação. E a gente vai ver aqui o exemplo. Olha só, aqui tem uma manchete. a vacina chegou, mas ainda não é suficiente, não será o suficiente. Então a gente vai ver aqui que nós temos duas orações, tá? A vacina chegou, eu tenho um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento, chegou e pronto, deu para entender. Mas eu tenho uma outra oração, que depende dessa primeira, e diz assim, mas ainda não será o suficiente. Então gente, eu tenho duas orações, porque as duas me apresentam cada uma um verbo. E aí eu vou ter o predicado. O predicado da primeira oração, se eu disse para vocês que sujeito é quem pratica a oração, e predicado geralmente inicia a partir de um verbo, quem é o predicado aqui? O verbo, o verbo chegou. Professora, mas só está ele, sim, só está ele, e ele é o núcleo do predicado, porque é só ele, só ele tem sentido, só ele é significativo, e não precisa mais de complemento. Então aqui eu vou ter, ó gente, então eu tenho aqui o verbo chegou, e ele por si só estabelece o significado, o sentido desta oração, acabou. Professora, então se o verbo chegou é predicado, tem o sujeito, a vacina, tá? Mas professora, mas o verbo não precisa de mais complemento? Não, esse aqui não, ele é um verbo intransitivo, então ele tem complemento total, ele tem complemento não, ele tem sentido total, ele não precisa de complemento, então aqui eu vou ter o predicado, que é o verbo chegou, beleza gente? O verbo chegou será o núcleo também do predicado, tá aqui, tá? Porque ele é o verbo principal no predicado, mesmo ele sendo único, certo? Vamos passar para o outro, e aí eu tenho o sujeito, como vocês viram, eu marquei o sujeito para vocês, agora vamos para o predicado nominal, o predicado nominal indica um estado ou uma qualidade, ou uma característica, vamos colocar característica, tá gente? Sendo constituído por um verbo de ligação, eu trouxe um pouquinho da revisão do verbo de ligação, porque a gente precisa compreender esse verbo e a sua função dentro de uma oração, e quantos são eles, como eles se comportam dentro de uma oração, e aqui esse verbo, além de indicar uma caracterização do sujeito, porque ele vai estar ligando de certa forma, ele vai estar também indicando, ele vai estar ligado a um adjetivo, lembra que a gente falou que agora não é mais adjetivo, vai ser um predicativo, e se ele estiver caracterizando o sujeito, vai ser predicativo do sujeito, gente, todo esse conteúdo está à sua disposição, basta você procurar, rever, porque todas essas aulas, elas estão tendo uma sequência de sentido, então elas estão completando uma, estão completando uma a outra, então você precisa estar acompanhando, reveja, baixe, porque aí você vai conseguir fazer esse encadeamento de ideias em relação a esses conteúdos, e a gente viu, não faz muito tempo, a gente viu o sujeito, os tipos de sujeito, vimos os predicados, vimos também os verbos, cada um deles, vimos o predicativo do sujeito, vimos o predicativo do objeto, vimos tudo isso, então basta você revisar, porque você vai conseguir entender esse outro conteúdo também tranquilamente, então aqui vamos olhar agora o exemplo, então você já sabe, o verbo de ligação liga o sujeito a uma caracterização, mas eu trouxe aqui para a gente relembrar um pouquinho, são verbos que ligam o sujeito a uma característica, o estado, nesse estado a gente vai colocar aqui um modo, como o sujeito se encontra, exemplo, este livro é novo, o livro é novo, o estado dele é novo, é ser novo, ela parece triste, o estado dessa pessoa é triste, então esse verbo que está aí no meio, ele está ligando o sujeito a uma característica daquele momento que ele se encontra, e aí a gente vai ver também que nós temos alguns verbos de ligação, e eu voltei a trazer esses verbos de ligação para você lembrar quais são eles, não são muitos, e quais são as suas funções, que é justamente ligar, então se você conseguir memorizar pelo menos um pouquinho deles, e conseguir associar que ali quando ele estiver empregado, ele está ligando o sujeito a uma caracterização, você precisa ver se o que está depois do verbo é uma caracterização, se for uma caracterização, o verbo vai estar apenas ligando, ele não vai estar indicando a ação, por isso que o nome dele é verbo de ligação, não precisa também a gente ficar aqui, está lembrando tudo isso, porque esse é um conteúdo bem facinho, para serem verbos de ligação, eles precisam ligar o sujeito a uma característica ou estado, caso contrário, eles não estejam ligando, eles são verbos intransitivos, porque nós vamos ver aqui que muitas vezes as pessoas confundem, a gente vai usar lá no predicado verbo nominal, alguns verbos de ação, e a gente vai confundir, que ali a gente vai dizer assim, ah, ele está aqui como verbo de ligação, não é como verbo de ligação, a gente vai já já entender isso, tá? Então vamos passar aqui para o exemplo, o senhor anda muito autoritário, eu tirei o muito, o adverbo muito, para a gente compreender melhor, o senhor anda autoritário, eu vou voltar bem aqui para vocês verem, olha só, o verbo andar, tá? E aí eu já vou identificar aqui nessa oração, o verbo andar, e olha o que está depois do verbo andar, uma caracterização do sujeito, o senhor anda muito autoritário, então eu vou ter aqui o verbo de ligação, e também vou ter o nome autoritário, ah, professora, por que que agora é o nome que está sendo destacado como núcleo do predicado? porque o que vai ser agora importante neste tipo de predicado vai ser o predicativo do sujeito, ou seja, a caracterização desse sujeito, por isso que o predicado é nominal, porque vai ter um nome, ou um substantivo, ou um adjetivo ali, às vezes o substantivo funciona como um adjetivo, e aí você precisa ter esse cuidado para estar analisando qual é a caracterização que o sujeito está tendo naquele momento, justamente indicado pelo verbo de ligação, e aí a gente tem aqui outro exemplo, coloquei aqui o predicativo do sujeito para facilitar, coloquei o sujeito, e nós vamos ter outro exemplo, meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo, e aqui a gente tem a oração, meu pai e eu somos parecidos, eu tenho o verbo ser, que está aqui conjugado, na primeira pessoa plural, somos, e tenho logo em seguida uma caracterização dele e do pai dele, que é ser parecido, os dois, e o verbo de ligação está aí, como eu coloquei para vocês, na primeira oração, essa aqui também vai ter o verbo de ligação, professora, e qual é agora o núcleo do sujeito? A palavrinha aqui, parecidos, o adjetivo parecido, e ele vai ser o predicativo do sujeito, e nesta oração, quem vai ter aí importância maior como núcleo do predicado, será o predicativo do sujeito, certo gente? Vamos passar aqui, tá? Aqui eu tenho o sujeito novamente, né? E aqui eu tenho o predicado verbo nominal, o último dos predicados, o predicado verbo nominal, ele vai ter um verbo significativo, e vai ter também um nome significativo, ou seja, ele vai ter uma ação e vai ter ao mesmo tempo uma caracterização, tá? Essa caracterização, ela pode ser uma caracterização do sujeito e também pode ser uma caracterização do objeto, tá bom gente? Então vamos ver aqui o conceito. Ao mesmo tempo que ele indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa a sua caracterização e quando eu digo caracterização, pode ser qualidade, pode ser defeito também, tá? Porque é a característica desse sujeito. Sendo constituído por dois núcleos, um nome, que eu coloquei aqui pra vocês, e também um verbo. Professora, e como é que eu posso identificar agora quando ele vai ter um verbo e quando ele vai ter um nome? Nós vamos ver aqui o exemplo, tá? E aí como eu falei pra vocês, ele pode aqui caracterizar tanto o sujeito e aí a gente vai ter o predicativo do sujeito, como ele pode aparecer caracterizando o objeto e aí vai ser predicativo do objeto. Mas aí a gente vai ver isso aqui no exemplo, olha, aqui nós temos Suzy chegou cansada. Gente, olha o verbo chegou lá no primeiro exemplo, eu coloquei a vacina chegou na manchete do jornal e pronto, acabou, ali a vacina chegou e não teve mais complemento, não teve mais nada porque a frase ficou completa. Só que aqui eu coloquei Suzy chegou, mas ela não só chegou, ela chegou também cansada. Só que o verbo chegou, ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo de ação, mas eu tenho agora uma caracterização do sujeito, não é isso? Então, por isso é que você vai entender que lá no predicado verbal, o verbo é o núcleo, é o centro, é o protagonista do predicado, é o elemento principal. E aqui nós vamos ver que ele também é o elemento principal, é um dos elementos principais. E a gente vai ver também que lá no predicado verbo nominal, quem é o personagem principal, central do predicado nominal, vai ser o predicativo do sujeito. E agora, no predicado verbo nominal, então a gente vai ter o verbo e também vamos ter o predicativo. Então nós vamos ter dois personagens aí principais nesta oração, cada um com a sua função e a sua importância dentro da oração, tá? E aí a gente vai ver aqui, Suzy chegou, eu tenho aqui o predicado, que é o verbo, né? A partir do verbo a gente já vai ver esse predicado, eu tenho esse verbo como o núcleo do predicado, porque ele é o centro também desse predicado e eu vou ter agora também a palavra cansada, que é um adjetivo e ele é o predicativo do sujeito. Ah, professor, então quer dizer que eles estão na oração, mas cada um tem seu papel principal, tem sua função principal, mas todos dois são independentes ali, né? Eles estão dentro do predicado, mas eles são núcleos, porque eles são independentes um do outro nesse sentido de funcionalidade dentro da oração. Eu disse, exatamente, gente, porque o verbo ele vai ter a sua importância e o nome que é um adjetivo e pode ser também um substantivo, você pode encontrar, ele também vai ter a sua importância na oração, tá? Eu trouxe aqui um exemplo também, aí a gente vai ter o sujeito, eu trouxe aqui, gente, um exemplo de predicativo do objeto, porque às vezes a gente pode ver só o predicativo do sujeito e de repente apareceu uma oração que tem o predicativo do objeto e a gente não identificar, então olhem só. Ela considerou a caminhada cansativa, preste atenção, gente, que cansativa não está caracterizando o pronome ela, que no caso é o sujeito, cansativa está caracterizando a caminhada, a caminhada foi cansativa, então aqui eu vou ter o predicado que começa a partir do verbo, verbo considerou, um verbo de ação e aqui eu tenho o predicativo do objeto, que na verdade vai ser a caminhada que está sendo caracterizada pelo adjetivo cansativa, que é o predicativo do sujeito, então eu tenho aqui o núcleo do predicativo que é o verbo considerou e também tem o nome que é o predicativo do objeto que é cansativa, tá gente? Olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão aprender esse conteúdo só vendo essa aula, vocês tem que rever e também vocês precisam perguntar aos professores, pedir para que eles expliquem novamente, que façam outras atividades, porque aqui além do tempo ser determinado, a gente também não tem esse contato, eu não consigo ouvir as perguntas de vocês, as dúvidas, mas vocês podem procurar o professor da escola que você estuda e ali ele vai esclarecer melhor esse conteúdo, tá? E eu trouxe só uma atividade aqui para a gente botar aqui na prática, tá? Analise a alternativa que classifica corretamente os respectivos predicados destacados nas orações abaixo, então olha só, os alunos saíram de suas aulas alegres, tá? O viajante caminhava pela estrada, aqueles carros eram caros, então eu tenho aqui quatro alternativas, sendo que só uma é a correta, então eu vou identificar logo aqui na primeira alternativa, eu vou identificar o verbo saíram e alegres, ah, eu tenho um verbo e eu tenho um nome, então qual é o tipo de predicado, gente? Se eu falei agorinha, né, sobre todos eles, eu já vou começar a identificar aqui, eu tenho um verbo e um nome, e aí você já começa a ver as alternativas, tá bom? Na segunda oração eu tenho um verbo, caminhava, e na terceira eu tenho um nome, caros, tá? Porque o verbo é de ligação, então eu vou identificar facilmente que na primeira oração eu tenho um predicado, verbo nominal, na segunda eu tenho um predicado verbal, e na terceira eu tenho um predicado nominal, então a alternativa correta seria a letra C, tá? Gente, tem uma atividade no livro de vocês que é sobre esse conteúdo, tá? Vocês podem pedir aos professores de vocês pra vocês estarem sendo acompanhados nessa atividade da página 98 até a página 101, está o conteúdo no livro Geração Alfa, tá bom? e vocês precisam rever, estudar e responder as questões que estão sugeridas ali no livro, tá? Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?